Se quer, terra sem lei, não ignorei o que eu sempre falei, não me limitei se eu fumei, ok? Se quer, terra de ninguém, aqui é assim, todos já sabem, eu também sei, se quer, se que terra sem lei Se liga maluco na rima de um suicida que vive na esquina Se pô, parece rotina, atrás da cortina pros homibus, então, eu e os camarada que não devem nada com a mão pra cima, jão Ele é feita e carregada e recantilhada, sente o clima, fico na minha, fumei o que eu tinha, só sei que eu carburei Fazendo uma vilinha, me ofereceram e eu peguei, o nome não, eu não sei, é invasão, se pá nem tem Mas fico na minha, tá tudo bem, mal para o impresso se cuidando, a interadinha, fim de semana Só tava começando, eu e os mano que são miliano, no cotidiano, continuo piando Sabe o começo, quem tem de pé, nunca passa de certo, eu sigo na minha, na fé, já foi Se pô, se quiser, se tiver, com dois fumamos, mas depois